Não foi preciso te ver Para saber que eras tu Quem iria mudar minha forma de amar Transformar minha vida Se te disser que o medo Não tomou conta de mim Estaria a mentir Eu não estava pronta para ti Mas os beijos suaves e do amor Nas noites de frio o nosso calor Assim eu quis trazer-te para mim Dos choros e discussões De alguma forma os nossos corações Encontrava o caminho de volta e assim Cada passo que tu des Não tenhas medo Desenha o teu caminho Fica nosso segredo Esquecemos o mundo Só para te receber E sem filtros nenhum Tiremos te fazer ver Nascemos para te ver viver Em dias de chuva vou buscar o sol Só para te aquecer E se estiveres triste farei de tudo Só para não sofreres Seja o que quiseres eu vou te dar Mesmo para além da terra e do mar No nosso reino És tu quem vai reinar És a minha definição de amor Todo o resto já não tem valor Tão pequena e não sabes o que és para mim Tão pequena e não sabes o que és para mim De incertezas e indecisões De alguma forma os nossos corações Encontrava o caminho de volta e assim Cada passo que tu des Cada passo que tu des Não tenhas medo Desenha o teu caminho Fica nosso segredo Esquecemos o mundo Só para te receber E sem filtros nenhum Tiremos te fazer ver Nascemos para te ver viver Tiana da Cruz Tiana da Cruz Alivarela Dia 10 de 4 de 2018 Mudaste a nossa vida E nem sequer sabes Não sabes o quanto o teu cheiro nos conforta Não sabes o quanto um simples sorriso sem noção nos enche o peito Quando ouvires isto Lembra-te Nós amamos-te com tudo o que temos Vieste dar sentido às nossas vidas A mãe e o pai vão estar aqui para ti Por mais que o mundo desabe Vamos estar aqui e tu sabes Não há tempestade que nos possa abalar Por mais que o mundo seja frio Coisa como tu o mundo nunca viu